O que é o Benfim? O Benfim? Nego do veio quase no marranco Cheio de dedo dentro dessas luvas Bem usitado diz nego de franco É sina de chuva É sina de chuva É sina de chuva Da cor do azeviche Da jabuticaba Boneca de bicho É tu que me acabas Sobre-te meu gosto Ninguém me contesta Mas há muito branco Com pinta na testa Sobre-te meu gosto Ninguém me contesta Mas há muito branco Com pinta na testa Tem português assim nas minhas águas Que culpa eu tenho de ser boa mulata Nego se tu aburreces minhas mágoas Eu te dou a lata 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 E te dou a lata Eu te dou a lata na testa se é preto e tem gosto ninguém te contesta mas há muito branco com pinta na testa se é preto e tem gosto ninguém te contesta mas há muito branco com pinta na testa vamos juntar nossos tragos vamos vamos embora mesmo vamos embora vamos embora